Para mim, Donkey Kong é uma das melhores franquias já lançadas de todos os tempos. São muitos jogos e a crítica é quase sempre a mesma coisa. O jogo perfeito. Uma das melhores lembranças que eu tenho de infância é fazer uma cabaninha entre duas camas que tinha aquela grade do lado, que eu rolava para um lado, meu irmão rolava para o outro, tinha que ter grade, senão a gente cair e batia. Aí a gente ficava lá de baixo, assim, da cabaninha, jogando Donkey Kong. Lembra daquela fase jogando no papagaio no meio dos espinhos, né? Ou então aquela fase do carrinho em cima de um crânio, assim, era muito divertido e difícil. Eu só tinha um sentimento um pouco diferente com Donkey Kong Country 3, mas a gente fala mais para frente. Porque hoje a gente vai lembrar de tudo da franquia Donkey Kong. É hoje no Nerd Show. Nossa história começa com a Nintendo, que no final dos anos 70 tinha pensado em mudar de ramo. Porque talvez você não saiba, mas a Nintendo mexia com um baralho, jogo de carta, carteado. Além disso, eles mexiam também com brinquedos, mas eles queriam mudar para o ramo de fliperamas, os arcades. A Taito, que era uma outra empresa, tinha lançado um fliperama do Space Invaders. Sabe aquela pessoa invejosa que fica olhando e fala assim, Oh, não sou um negócio, não, não me importa. Mas estava doido querendo lançar alguma coisa. Porque esse fliperama da Taito fez muito sucesso. E a Nintendo queria alguma coisa dessa também. Em 1980, a Nintendo lançou o Radar Scope. Que era basicamente um Space Invader, um joguinho de navinha. Só que de uma perspectiva meio 3D. Nossa, gente. A mesma temática. Falando sobre navinha e foi um fracasso, assim, eu diria retumbante. Gigantesco. Tanto é que respingou. Porque tinham acabado de lançar a Nintendo of America, que era tipo a subsidiária lá dos Estados Unidos. E vocês acreditam que ela quase foi pro saco por causa disso? E isso acarretou uma grave crise financeira na Nintendo. Isso por causa de um fliperama. Mas o Minoru Aracawa, que por acaso era genro do CEO da Nintendo do Japão, falou assim. Não, gente. A gente não pode deixar esse negócio do jeito que está, não. A gente precisa fazer uma força-tarefa pra fazer um lançamento aí de um sucesso pra arrecadar dinheiro. Porque senão a vaca vai pro brejo. Não dá pra ser assim, não. Sabe o que ele pensou? Ah, a gente podia fazer um jogo de um personagem que está fazendo super sucesso aí na época. Que era o Popeye. Você já imaginou o Popeye salvando a lavoura da Nintendo? É difícil de acreditar. Mas foi o que eles pensaram. Só que foram lá, fizeram o jogo, desenvolveram tudo e não conseguiram a licença do Popeye. Olha só como é que a vida age de formas incríveis, né? Já que o negócio estava pronto, eles tiveram que mudar tudo às pressas os personagens. Porque não tinha como chamar os nomes originais. Então o Brutus virou um Gorila. O Popeye virou o Jumpman. Que mais tarde viraria o Mario. E a Olivia Palito virou a Pauline. Aquela versão meio dolinho, seu amiguinho. E eles colocaram o nome de Donkey Kong por causa do conceito de que o macaco seria teimoso. Porque teimoso como uma mula. E Donkey é mula, né? Burro. Em inglês. Então Donkey Kong. E o conceito foi inspirado no King Kong e na história da Bela e a Fera. Atenção, atenção. Isto não é um treinamento. Quer dizer, na verdade é um treinamento, né? Mas um treinamento na Black Friday. Que tal se você pudesse melhorar o seu currículo até se destacar num processo seletivo? É bom, né? Ou então virar referência na sua empresa. Aquele que sabe tudo. E que ganha melhor, né? Tudo isso é possível com a hashtag treinamentos. A hashtag é uma das maiores empresas de treinamento da América Latina. Eles são especialistas em muitas coisas. Mas também no Excel. Que dá pra fazer muito mais coisas do que só as suas listinhas, aquele controle financeiro, os boletos que vão chegando. Você não tem nem ideia porque eu não sabia. Dá pra automatizar a sua vida inteira. Com certeza ia ser um ótimo do diferencial colocar assim, ó, Excel avançado. Não, mais do que isso. Impressionador. Porque eles vão a fundo no negócio. Do básico até o avançado. E depois tem mais. Tem o impressionador. Tem também o treinamento de Business Intelligence. Pra você aprender a tirar algumas conclusões e dar um rumo bacana pra uma empresa. São vários treinamentos. E nessa Black Friday eles vão fazer a maior promoção que eles já fizeram na história. Todos os treinamentos vão estar com mais de 50% de desconto. E só vai rolar até o dia 13 de novembro. Pra você não perder essa grande oportunidade da Black Friday da hashtag, clica no primeiro link aqui que tá na descrição ou pega a câmera do seu celular. Aponta pra esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Pra você ir direto pra lá. Aproveita porque promoção de verdade não é com todo mundo não. Mas com a hashtag tem. E quando eles resolveram que ia fazer isso mesmo, de fato, quatro programadores assim, ó, nu. Mas eles suaram pra fazer esse negócio. Se desdobraram. E o primeiro jogo é lançado no arcade, no fliperama, em 1981. Menino, mas você acredita que saiu melhor do que a encomenda? Que era uma aposta total, né? Foi o primeiro sucesso internacional da Nintendo. E teve uma receita mais ou menos de 280 milhões de dólares. Esse jogo não só salvou a Nintendo da América da crise, como também reposicionou a Nintendo como uma grande player do mercado. Isso é que a gente pode dizer, sim. Deu tão certo que em 1982 fizeram uma versão pro Game Watch. Que era como se fosse um minigame de um jogo só. Não tinha um milhão de jogos, nem 999 jogos em um. Que esses Game Watch foram produzidos de 1980 até 1991 pela Nintendo. E licenciaram o jogo também, claro, pros consoles caseiros. Só que inesperadamente, eles arrecadaram com esse jogo, no total, 4,4 bilhões de dólares. Vocês têm noção do que é isso? Foi um dos jogos mais vendidos da história dos videogames. E a Nintendo, que não era boba nem nada, fez mais algumas parcerias pra expandir essa franquia. E uma dessas parcerias foi com a empresa que chama Coleco. Que é uma empresa de brinquedos americana que começou a distribuir esse Game & Watch também lá nos Estados Unidos. E que também produziu alguns bonecos do jogo ainda lá nos anos 80. Quem deve ter esses bonecos deve ser um milionário em potencial. Eu acredito. Mas quando o negócio começa a fazer muito sucesso, o pessoal começa a ficar de olho. E todo mundo tenta tirar uma casquinha. É muito mais comum do que você imagina. Em 1982, quem tentou foi a Universal City Studios. Eu não completo a Universal. Qual que era a alegação deles? Eles alegaram que o Donkey Kong era muito inspirado em uma franquia que eles começaram a desenvolver. Que era o King Kong. Aí a Nintendo falou assim, ih rapaz, pior que não tem nem o que falar aqui. Porque o Renato do Nerd Show falou aqui no texto aqui que era inspirado no King Kong na Bela da Fera. Então se eles perderam essa causa, eu acho que não. Porque o advogado da Nintendo, que era muito do esperto e muito bom de serviço, ele descobriu que a Universal tinha uns anos antes sido processada por causa do uso do King Kong e alegou que o King Kong era de domínio público e ganhou. Como que você vai cobrar alguma coisa de alguém se você fala que o negócio é domínio público? Pode isso, Arnaldo? Pode nada. Não pode, não tem como fazer isso. Depois disso, a Nintendo ficou ainda mais consagrada no mercado, que agora sim não tinha mais preocupação. E o pessoal que estava jogando estava doido pela próxima continuação do jogo. Bom, devido ao sucesso, o Shigeru Miyamoto, que estava lá trabalhando na Nintendo, falou assim, ô pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos começar a desenvolver o próximo jogo aqui. Isso aconteceu ainda em 1981, eles não quiseram perder tempo não. Porque na época, eu te falei que eles fizeram um jogo meio apressado, pensando numa outra franquia, tiveram que adaptar várias coisas e tiveram várias coisas que eles tiveram ideia, mas teve que ficar de fora por causa de alguma coisa técnica. Mas agora, com o dinheiro em caixa e muita gente com disposição, o negócio ia implementar várias coisas. A ideia inicial é que a gente controlasse o próprio Donkey Kong. Mas eles falassem, ih, mas isso aqui vai dar um problemão, né? Porque ele é grande, pra gente manobrar esse bichão aqui, vai ser um pouco complicado a gente animar esse negócio. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um macaquinho menor. Vamos falar que é o filho do Donkey Kong, é o Donkey Kong Jr. Que por acaso, você vai ver que o Donkey Kong Jr. é o Donkey Kong do futuro, né? Mas isso eu te conto mais pra frente. Mas era totalmente fundamental pra história que tivesse um gorila, um personagem grandão, lá em cima pra ser resgatado, né? Só que nessa história, o Mario que acaba sendo o vilão, o Jumpman, né? Porque ele aprisionou o Donkey Kong depois do primeiro jogo. E o Donkey Kong Jr. tem que ir lá pra salvar ele. Eu sou o Donkey Kong Jr. e esse é o meu pai. Eu tento salvar ele e, cara, eu preciso de sua ajuda. Em primeiro lugar, saiu pro arcade. Mas foi passando o tempo e vários consoles domésticos receberam essa adaptação aí. O Nintendinho, o Famicom Disk System, o Atari 2600, o Atari 7800, o Coleco Vision, o Coleco Adam e o Intellivision. Pra você ter uma ideia, esse foi o oitavo jogo mais vendido em 1982 no Japão. E a melhor versão, a melhor adaptação do jogo foi pro até então desconhecido, pra gente, inclusive hoje, né? Coleco Vision, que era um videogame que só saiu lá nos Estados Unidos. O jogo ganhou muitos prêmios e também ganhou crítica positiva. O povo gostou demais da conta. Porque diziam eles que tinha uma jogabilidade melhor e os gráficos também eram supimpas. Até 1983, foram 5 milhões de cópias vendidas. E a versão do Game Watch, daquele minigame, também é uma das mais lembradas. Aí, começou a fazer sucesso, a Coleco fez aquele olhinho de cifrão, assim, ó. E começou a fazer alguns produtos aí que precisava, né? Por exemplo, o boneco do Donkey Kong Jr. E saiu até um cereal com Donkey Kong Jr. E o cereal tinha formato de cereja e de banana. Donkey Kong Jr. Cereal Donkey Kong Jr. Cereal é parte do seu café completo. Hum, eu gostaria. Eu fiquei interessado. E até um desenho animado foi lançado no sábado animado dos Estados Unidos, né? Entre 83 e 85, que passava as histórias lá do Donkey Kong Jr. Depois disso, a Nintendo ultrapassou a SEGA nos Estados Unidos. E começou uma política que ela faz, assim, muito bem hoje em dia, mas que não era comum na época. Que todos os jogos lançados pelo Nintendo tinham que ter uma exclusividade de dois anos no próprio console da Nintendo, pra depois ser distribuído pra outros tipos de videogame. E nessa época, a Nintendo estava voando. E também foi uma grande época de um boom dos videogames. Ela conseguiu muito lucrar com o Donkey Kong, o Zelda em 1986, e Super Mario Bros. em 1985, que estava, assim, voando, no ápice. Donkey Kong é uma franquia imbatível. Tá vendendo pra caramba, vendendo igual água no show do Maroon 5. Não sei porque eu lembrei do Maroon 5 agora pra Borelando. Mas o Jaguar em show é... né? E o próximo jogo ia ser lançado em 1983. Só que dessa vez com uma diferença. Porque no lugar do Mario, do Jumpman, né? Ia ter o Stanley. Stanley the Bugman. Não é um nome muito comercial, assim, que a gente fala assim, nossa, eu tô doido pra jogar o jogo do Stanley. Então, teoricamente, o Stanley é um exterminador de macacos, e o jogo tinha uma mecânica um pouco diferente, porque nos outros você subia a escadinha pra você salvar e tal. Nesse aqui você tinha uma arminha que você apontava pra cima e começava a atirar no macaco lá em cima. E matar uns bichos no meio do caminho era meio diferente, assim, né? Teve um ligeiro sucesso lá no Japão, mas não agradou. Tanto é que nos Estados Unidos o pessoal não comprou, mas nem o Reza brava. E teve um problema também. Eu te falei que teve o boom dos videogames. Mas todo o boom gera uma grande depressão depois. E os videogames, eles meio que estavam numa vala, assim. Sabe o que aconteceu? É porque teve tanto boom, tanta gente fazendo, nossa, videogames, jogos, 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 que começaram a lançar por lançar, e isso acabou diminuindo a qualidade dos jogos e dos videogames. Então, assim, que nem tem acontecido muito com os filmes hoje em dia, os streamings e os negócios da Marvel, né? A gente tá passando por um negócio desse aí. E também teve um outro fator importante, porque agora, com a popularização dos computadores, eles começaram a fazer um certo sucesso, e o pessoal estava desinteressando mais dos videogames aí. Pra você ter uma ideia, a receita com videogames em 83 foi de 3,2 bilhões de dólares. Em 85, dois anos depois, foi de 100 milhões de dólares. É muito dinheiro, mas olha só a diferença de dois anos só, né? É muita coisa. Então, como Donkey Kong 3 tinha feito pouco sucesso, eles começaram a fazer uma versão meio... Ah, vamos lançar um negócio meio do caminho aí, meio discreto. Em 1984, eles lançaram Donkey Kong 3, Daegi Akushu. Foi um lançamento exclusivo no Japão, mas não teve maiores informações. E se não tem maiores informações, quer dizer que, né? Bom não foi. Em 1986, veio outra meia sequência aí. Donkey Kong Jr. Math, que era um jogo do Donkey Kong Jr. que ele fazia contas matemáticas. E as ideias não estavam ajudando muito não, né? Porque a crítica falou assim, nossa, mas que beleza, um jogo educacional, porque esses videogames agora tem alguma coisa pra acrescentar. Mas não vendeu nada, né? Também lembra, Varelan? Quem vai querer jogar? Quem vai querer jogar um jogo de matemática do Donkey Kong? Eu tô querendo é bater no jacaré, cara que eu não mato. E meio que esse jogo de matemática foi, sabe aquela última pá? Assim ó, que você joga, é aqui que enterra o negócio de vez? Foi aqui. Porque já tava nessa crise dos videogames. Eles lançaram dois jogos mais diferentes aí e não deu certo. O que que eles vão fazer? Vamos pegar no negócio que tá dando certo. Vamos pegar no Mario. O Mario tá dando certo. Vamos lançar jogo do Mario. Vamos deixar de lado, encostar a franquia aqui do Donkey Kong. These controls direct the characters. The better your eye hand coordination, the better you do. Never has there been a toy that's been this successful. Até porque o Mario já era mascote da Nintendo. Então, vamos jogar. Aqui ó, defesa fechadinha no seguro. Em 1987, teve até uma revista que chama Nintendo Player's Guide, que anunciou que ia ter um próximo jogo do Donkey Kong. Mas, na verdade, nunca foi confirmado e esse jogo nunca saiu da toca. Então, não existiu. E isso perdurou por bastante tempo e quase que a franquia desaparece. Agora a gente tem que adiantar o tempo. Peraí, só um minutinho aqui. Dez anos se passaram. Em 1994, eles lançaram um jogo pra Game Boy que ficou conhecido como Donkey Kong 94. Eles não queriam nem pensar no nome. Eles não estavam muito bendo. Que colocava o Donkey Kong Junior já de gravatinha porque ele tinha crescido em uma aventura meio parecida com o Sliperamas de antigamente. Mas aí que entra uma empresa muito importante pra nossa história, que é a Rare, que já trabalhava com a Nintendo em outros jogos. Porque é o seguinte, o pessoal da Rare falou assim, nossa, a gente precisava de um projeto maior. E eles já tinham trabalhado em um outro jogo com uma tecnologia nova, que é a tecnologia de pré-renderização. Que basicamente o pessoal fazia os modelos 3D, gerava todas as animações com isso e gerava como se fosse uma animação disso. Que nem a mesma tecnologia que eles usaram no Jurassic Park pra trazer os dinossauros de volta à vida. Pois é, eles tinham feito isso em um outro jogo que era Battletoads Arcade. E fala assim, ô Nintendo, você não quer fazer um jogo com a gente com essa tecnologia tão deliciosa e crocante aqui? Não, não ia ser bom pra nós. Eles vão dizer, uai, eu tô querendo, porque eu vi que a Sega, eu não presto muita atenção na Sega não, mas eu vi que eles lançaram a Aladdin que tá fazendo muito sucesso. Eu queria fazer um negócio pra competir com eles. Porque a gente fala que não vê o que o concorrente tá fazendo, a gente tá sempre de olho. eu não falo que eu não vejo não. Aí eles viram o negócio pré-renderizado, tomaram um café, falaram assim, uai, a gente pode fazer esse negócio aí. Ó, vamos fazer o seguinte, eu tenho um, nossa, uma franquia aqui que tá bombando pra vocês testarem esse negócio. Vamos fazer aqui? Faz com Donkey Kong. Aqui ó, Donkey Kong tá encostado, pode mexer no Donkey Kong aí à vontade. Claro que eles não iam comprometer uma franquia grande com esse tiro no escuro, né? Aí eles jogaram Donkey Kong ali pra rolar. Como a Nintendo não tava botando muita fé no projeto, até porque o Miyamoto não ia dirigir o jogo, ele tava no Yoshi Island, que é um jogo, inclusive, que a gente poderia fazer um vídeo sobre ele que eu acho um pouco injustiçado aqui no Brasil. Querem esses vídeos? Podemos fazer. Então a Rare acabou recebendo carta branca da Nintendo pra fazer o que quisesse, porque meio que já tava perdido mesmo. Eles receberam até a propriedade intelectual dos personagens de Donkey Kong tava realmente liberado, o que deu muito mais espaço pra eles expandirem o universo e trazer vários outros personagens. outros personagens. Pois é, mas Donkey Kong Country, o que que é o country? Porque é à toa, assim? Então, segundo o Greg Miles, né, que trabalhou lá, né, produção do jogo, ele falou assim, é porque a Rare ficava no interior da Inglaterra, numa cidadezinha pequenininha, que chamava Twycroze. Eu nem sei se a pronúncia tá certa, de tão pequenininha que é a cidade e não é inglês, né? Esse tamanzinho assim. É porque country é tipo afastado, sabe, meio a cidade é pequena demais pra nós dois. Aí Donkey Kong Country, ficou. E os diretores da Rare eram dois irmãos, o Tim e o Chris Stamper, que dizem que trabalharam, nossa senhora, pra caramba nesse jogo. Foram 18 meses de trabalho, de 14 a 16 horas por dia. Eles nunca tinham trabalhado tanto num jogo assim. Custou, mais ou menos, um milhão de dólares a produção desse jogo. Imagina isso, pra época, é muita coisa, pra um jogo que nem ia, né? Não sabia se ia dar certo. E eles deram sangue mesmo, porque foram até pro zoológico filmar os gorilas, pra ver como é que eles movimentavam, pra fazer o movimento deles. No final das contas, eles acharam que o movimento dos gorilas não era tão interessante assim e usaram a movimentação dos cavalos mesmo, na hora de correr e tal. Aí colocaram aqueles gráficos 3D pré-renderizados. Pré-renderizaram os fundos também, fizeram um negócio bonitaço e chamaram um cara pra fazer essa trilha musical que, hum, que beleza, que era o David Wise, que foi compositor da Rare de 1985 até 2009. E o desafio dele era claro, ele tinha que juntar os sons da natureza com instrumentos melódicos. Eu posso dizer que ele fez isso com perfeição, né? Mas aí quando foi lançar, teve aqui toda aquela expectativa, né? E eles anunciaram numa conferência da Nintendo em 1994. E ainda foi o último a ser apresentado. Mas depois que foi, teve até aqueles aplausos de Pepe que o pessoal botou fé no projeto. Mas também o marketing foi pesado. Tanto é que a trilha sonora foi vendida separadamente. E foi muito bem. Quando o jogo foi lançado, ele foi muito bem recebido. Inclusive, ele bateu o recorde de jogo mais vendido. Na primeira semana, ele vendeu 500 mil unidades. O que é que vende 500 mil unidades? Na primeira semana. Sabe o que vende igual? Isso, queijo em São Paulo, queijo que vende mina. E nos anos seguintes, ele vendeu cerca de 9,3 milhões de unidades. É muita coisa, gente. Você tá doido? Ele foi o terceiro jogo mais vendido da história do Super Nintendo. Só ficou atrás de dois. Super Mario World, mas também, né? O trem vinha junto com o videogame. Não tem jeito. E Super Mario All Star. Mario 3 embavarelando. A gente podia fazer o episódio de Mario 3, hein? Nossa, ia ser bom. Ele foi tido como um jogo revolucionário. Os melhores gráficos que eles tinham visto até então. Ele ganhou o prêmio de jogo do ano em várias das premiações mais importantes do mundo dos videogames. Tal do Donkey Kong Country era um sucesso. Mas tinha mais por vir. O sucesso de Donkey Kong Country foi tão grande que a Nintendo já cresceu o olho e já comprou uma porcentagem da Rare de início. E começaram a preparação pra sequência, né? Porque assim, de 80 pessoas trabalhando no primeiro jogo, foi pra 250 pessoas. E em 1995, eles aproveitaram o sucesso de Donkey Kong Country pra fazer uma versão Donkey Kong Land que era lançada pro Game Boy. Que também foi um sucesso e foi muito bem recebido. bem engraçado, ele pequenininho e musiquinha mó... mó xoxa. Até então, era o mesmo desenvolvimento do jogo, Pra fazer o segundo. Só que muda a história. Porque agora, o Donkey Kong, que na verdade é o Donkey Kong Jr. e o... sabe aquele vôzinho crank lá? Ele é o Donkey Kong do passado grandão? Eu não sei se você sabia disso, mas é isso aqui. Pois é, o Donkey Kong, ele tinha sido raptado pelo rei Karol, que é um crocô de laço com uma coroa. Ô, Renato. Sim. Dá pra entender essa história pelo jogo? Dá, mas é porque a gente não falava inglês. Cada um chamava um negócio de negócio. Os bananão, os crocodilos. A gente não sabia nada que tava rolando. e eu só sabia que tinha um balão escondido no primeiro minuto de fase ali. É isso que eu queria saber. Aí o Didi e a Dixie Kong precisam resgatar ele. E o jogo se passava na Crocodile Island, que tinha oito mundos com cinquenta e duas fases. Esse... Nossa, esse jogo... Ele é bom demais. O Donkey Kong 2... Meu Deus. É bom sim, Renato. Mas também é difícil. É difícil. E isso é realmente intencional. Porque eles quiseram fazer um jogo um pouco mais complexo e difícil, tanto graficamente como de jogabilidade. E conseguiram. E a temática pirata foi a ideia do Greg Miles. Que, inclusive, comentou que eles eram um pouco, assim, vamos dizer... Vanguardistas. É a palavra que eu... Não era bem a palavra que eu queria falar, né? Eles tinham uma grande aposta de colocar uma protagonista feminina nessa época. Porque isso era um grande tabu. Mas o pessoal aceitou super de boa. Na verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque eu achava que a Dixie Kong era muito legal. Porque os ataques dela, o cabelo, que ela pegava as coisas... Nem pensei nisso. Eu só achei da hora. E foi. E o lançamento de Donkey Kong 2, Diddy's Kong Quest, foi em 1995. E vocês acreditam que as lojas não aguentaram? Não teve estoque. O negócio explodiu, simplesmente. Foi o segundo jogo mais vendido do ano, atrás apenas de... Yoshi Island. E foi o sexto jogo mais vendido da história do Super Nintendo com 5,1 milhões de cópias. Isso as originais, né? E as piratas? Mas olha só que engraçado. No Japão, ele foi lançado com outro nome, Super Donkey Kong 2. A crítica falava que ele era melhor e mais fluido do que o jogo anterior. Ou seja, se ele já era perfeito o primeiro jogo, era tudo de bom. E a trilha sonora, quando a gente achou que não podia surpreender mais, veio a música Stickbush Symphony, que com certeza foi a mais elogiada. E você com certeza lembra. Bom, mas depois desse sucesso destruidor de Donkey Kong Country 2, só falta fazer o 3. E assim foi feito. Começaram a trabalhar na sequência, mas tem alguns detalhes aqui. O Greg Myers deixou o time e foi cuidar do Banjo-Kazoi, que ia ser lançado para o novo videogame que estava vindo por aí. O Nintendo 64, que foi um vilão nessa época. O André Collard assumiu como designer e produtor. E o diretor era o mesmo do primeiro, o Tim Stamper. Mas a história começa a mudar um pouco. É o seguinte, o Donkey Kong e o Diddy Kong desaparecem. E cabe a Dixie Kong junto com o primo dela, que era o Kid Kong, e ir atrás deles. Mas o Kid Kong... Vamos continuar, depois eu conto para vocês o que eu acho. A mecânica dele é que ele era capaz de quebrar as coisas com o peso dele. E o lançamento foi em novembro de 1996. Só que, ao contrário do Donkey Kong Country 1 e 2, esse não teve tão boas vendas assim. É claro que eu estou falando de não teve tão boas vendas assim, foram vendidas 3 milhões e meio de cópias. Mas eu estou falando assim, em vista do 1 e do 2, não foi aquilo tudo. E o principal motivo apontado pelo pessoal, especialista, e o próprio pessoal do estúdio, foi o lançamento do Nintendo 64, porque o jogo foi lançado em novembro. E o videogame tinha lançado em setembro, pode ter atrapalhado, mas eu não acho que é só isso. Ele foi o quinto jogo mais vendido do ano, atrás de Super Mario 64, Tekken 2, Resident Evil, e Super Mario RPG. Tudo bem que eram jogos de peso, mas o Donkey Kong eu acho que tem peso suficiente para bater isso aí. Os gráficos e a jogabilidade foram muito elogiados, porque tinham gráficos mais vibrantes e o pessoal achou que a imagem era mais nítida. E teve 83% de aprovação no Game Rankings. Nesse jogo, sobre a trilha sonora, o David Wise até fazia parte, mas fez só alguns arranjos. Quem estava encarregada mesmo era Evelyn Fisher, que trabalhou no primeiro jogo, mas ela que estava mandando lá. E a trilha também foi lançada separada em 1996. Agora eu vou até falar para vocês o que eu acho sobre o Donkey Kong 3. É porque eu sempre tive uma relação meio assim, sabe aquela coisa que você olha e não sabe, tem algum trem errado que você não sabe explicar? Eu jogava ele quando eu era pequeno e eu não sabia direito o que seria isso. Mas eu acho que agora eu consigo entender um pouco. Até porque eu estava lendo pela internet e aqui no Brasil ele até teve uma recepção muito boa. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, o Donkey Kong 3, o pessoal não gosta tanto dele assim. Claro que não tem uma informação oficial, eu vejo muito isso em fóruns, mas o pessoal tem uma birra com ele. Tem alguns pontos que eu acho que convém eu falar. Por que eu não acho o melhor Donkey Kong? Primeiro, que o Donkey Kong 1 e 2, se você for parar para pensar, eles são mais dark. Eles são um negócio meio misterioso. Você começa o primeiro lá numa chuva e tal, você não sabe o que está rolando, você fica meio assim, ó, o que está acontecendo? O 2 é uma temática pirata, um negócio meio perigoso, as fases são difíceis. O Donkey Kong 3 começa assim. Eu não sei, mas me dá uma impressão do Kiko com roupa de marinheiro podia estar nessa fase, sabe? É feliz demais, na minha opinião. Eu acho que é um jogo um pouco mais infantil do que o Donkey Kong 1 e 2. Porque quando a gente é criança, a gente gosta de coisas acima da nossa idade. A gente gosta de saber, não, eu quero saber disso, isso aqui. Então, Donkey Kong, para mim, não me pegou nisso aí. E o personagem principal que eles colocaram, aquele bebezão, gente, eu não consigo gostar daquele bebezão. Ele é muito enjoado. Ele, o jogo é todo muito felizinho, parece o Bob Spongebio sem furos. Naquele episódio, que o Bob Spongebio fica, ó, eu sou você. E a gente vê, realmente, que o foco do pessoal era no Nintendo 64. Até quando você vai salvar o jogo, naquela lá, a vovozinha, ela está jogando no Nintendo 64, que foi lançado no mesmo ano, lá, em 96. Então, assim, eu não morro de amores pelo Donkey Kong 3. Ele vai ficando melhor ao longo do jogo. As fases também eram muito fáceis no início e vão ficando mais difíceis depois. Bem diferente dos outros dois jogos anteriores. Então, assim, gosto, jogo, mas não é meu favorito. E eu tenho birra daquele bebezão. Achei ele horrível. E você, Babarela? Eu não jogo, né? Casa encerrada. E claro que a franquia foi para o Donkey Kong 64, tiveram vários outros jogos, mas eu acho que o que vale para a gente mesmo é chegar até aqui. Porque esse foi o ponto máximo da nossa infância e Nintendo 64 não era todo mundo que tinha, né? Mas que Donkey Kong é uma das melhores franquias dos videogames, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Menos o 3. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, já deixa um like, se inscreve no canal e vai ver os outros dois vídeos aqui que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.